Aleluia! 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 Que vontade de te adorar Que vontade de te adorar Ficar em mim E te adorar Se me enverte te adorar Sem me importar Com silenção É tudo pode ser aqui Ou em outro lugar Sempre vou te adorar Simplesmente 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 te adorar Com silenção 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 Simplesmente te adorar Eu vou dar Onde será que é 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 Onde será que é 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 Amém. 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 Amém.